Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? E olha a nossa delícia de hoje, aquela torta super fácil de fazer, panofi, nossa sobremesa deliciosa de hoje. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos com o nosso vídeo, já se inicia! E vamos começar aqui para fazer a base, a base vamos utilizar 400g de bolacha, eu triturei aqui, você pode triturar até mais, deixar bem um farelinho mesmo, aí da bolacha de maisena estou usando aí, tá? Então triturei aos poucos para dar certo, né? Aqui tem 200g de manteiga, estou usando manteiga sem sal. E agora aqui, vamos misturar até dar a liga, tá pessoal? Então vai dar aquela liga, a gente vai apertar e sentir aí que está tudo unido, então misturo primeiramente aqui com a colher e depois aí a gente vai ter que dar aquela amassada para deixar bem lisinho aí e ajeitar aí a nossa massa. E muito obrigada a você que está assistindo no vídeo, a você que está compartilhando, a você inscrito, meu muito obrigado. E convido você que está olhando aí e ainda não conhece o canal, já tem mais de 2 mil vídeos, seja bem vindo aí, se inscreve aí, tem muita coisa bacana, muito fácil de venda, maravilhoso também, esperando por vocês. E chegando aqui nesse ponto que eu mostro para vocês aí, já está pronto para a gente colocar na forma. Comece pela base, se você quiser começar pela lateral também e a grossura dessa estrutura da nossa torta vai ficar a critério de vocês. A nossa massa vai ser assada, fica deliciosa, então mesmo que fique um pouquinho mais grossinha, fica maravilhosa. Vamos começar aí, se você quiser ter uma base, você divide essa farofinha que a gente fez ao meio. Metade vai na base e a outra metade a gente vai colocar na lateral. Sempre apertando, acertando, apertando e acertando. E do mesmo jeito aqui na lateral da nossa forma, apertando, acertando e dessa forma eu vou fazer na nossa forma inteirinha aí, ó. Vou apertando, porque às vezes ela vai caindo e a gente precisa sim dar aquela apertada. Ela vai ficar até com essa aparência mais molhadinha. É assim mesmo que fica a nossa base, a nossa banoffee, a nossa sobremesa deliciosa, muito fácil, poucos ingredientes e uma delícia. Dessa forma, vai para o nosso forno, né? A gente deixa aí 10 minutinhos, 15 minutinhos e já está pronto. Feito isso, a gente precisa deixar esfriar para continuar aí. E agora eu continuo com o doce de leite. Sim, doce de leite caseiro, cozido na panela de pressão. Mas se você quiser comprar pronto, fica o doce de leite de sua preferência, tá? E vamos ajeitar aqui o doce de leite. Sim, uma camada bem generosa de doce de leite. Vai ficar bem gostosa aí a nossa torta. E aqui com as costas da colher, vou ajeitando tudo aqui. Eu usei aqui aproximadamente duas latas. Então, 800 gramas de doce de leite. Ajeitando, porque minha torta ela é grandinha, ela tem 24 aí de diâmetro, tá? Então, ajeitando por tudo. Aí vocês estão vendo aí. E bora lá ajeitar esse doce de leite, porque a gente, porque eu já piquei a banana. Estou usando uma banana bem madurinha, deliciosa. Estou usando a nanica, tá? Mas aí você faz a de gosto de vocês. E aqui eu começo ajeitando as bananas em cima do doce de leite. Caprichar na nossa banoffee de hoje, para ela ficar super saborosa. Piquei em rodelinhas, a espessura aí não, nem fininha e nem muito grossa também. Então, bora ajeitar toda aqui na torta. E olha que linda que já vai ficando com as bananas. E aqui, pessoal, eu vou pitangar chantilly, tá? Estou usando chantilly, você pode usar outra cobertura que você quiser. Se você quiser passar e bater com a colher também, super certo também. Eu vou fazer pitanguinhas aqui com o bico 4B em toda a nossa torta. E olha que linda que vai ficando. E não é super fácil de fazer? Muito prático. Fica aquele resultado delicioso também. Quer fazer em porções individual? Dá certo também, pessoal. Sim, é uma torta fácil. Aqui, pessoal, comecei aqui polvilhar canela em pó. Aí a quantia também é a critério aí de vocês, tá? Coloquei bananas. Nem precisava ficar nessa torta. Ficou incrível. E agora eu vou tirar aquela fatia. A massa fica super crocante. Aquele sabor delicioso também. Cortando aqui, ó. E agora eu vou tirar aquela fatia especial aí pra vocês. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Que deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. Aqueles que se inscreveram, muito obrigada. É você inscrito. E aquela fatia... Aquela fatia? E aquela garfada especial pra vocês. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. E é claro que eu te espero no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?